Música 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 ท่านผู้ชม มาแล้วครับรายการอโรคยาสามันประจำบ้านนะครับ วันนี้ก็เราอย่างอยู่ในบริเวณของอารามครับนะ หรือว่าสถานที่ปฏิบัตตรธรรม fluctetingなども วันนี้ก็เลยพาท่านก็อยู่ใน handlar สถานปฏิบัตตรรมนะครับนะ ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่ๆ แล้วก็สร้างมาแล้วnekละตั้งแต่ปี35 แล้วก็ไปเกินวิกศิกริจมาปี40 นะครับนะ ต้มยำกุ่งครับ จนถึงวันนี้ๆ แล้วก็ยังไม่แล้วเสกครับ Benio Môn. Estão aqui mesmo. Peraíba, não está aqui juntos? Mas por tempo que saiba Para prazo mesmo. Logo, fazia no reino do leitura. Ou para o senhor que se torne. Se você já está fazendo o queفана, eu consegui fazer. os para ativar para o ministro, de統計adas o horro sart inédito. Temes e depois o 3. 5 8 3 6 9 4 5 Tôs para perguntar Quanto a gente vai ter uma entrevista Hoje em dia Em dia, em dia Vamos falar sobre o Oroza 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 Então, se você quer queira, você quer queira, você quer queira? Sim Sim, sim. Você vai começar com o hábito que houve no время para estar no время? Seja mais, é a verdadeira? Nós somos um dos que seu pai ou suique. Eleva fazer pela sua forma para cuidar de um salão. Então, quando você fizer o trabalho na principal, quando você fizer o trabalho, você tem que me ajudar a cuidar de um lideramento, você vai pedir a ajudar para cuidar do fundo. Você gostou de cuidar da forma. E aí Sim, eu quero dizer Para fazer uma vida Estou aqui Sim, é isso Sim, eu quero dizer Como você está e aí E a gente vai fazer mentor Para fazer emprego Deu o dinheiro Será que você vai fazer emprego? Para ficar emprego Agora, eu quero dizer Pessoal para explicar Agora o primeiro dia que a gente se tem um pouco de fora, se me chamar ali, se você conhece J.S.S.M.S.M.S.A.I. e uma pessoa que te se eu tenho. Então se eu tenho, Tchau. Que ele já conseguiu? Em um, ele começou a mais embora. Em um dia, ele já conseguiu. Você foi sempre pronto. E agora não se agradeceu. Você conseguiu para isso? Olha só, vamos, não fazendo isso. Temos que eles não nos mandaram para a gente não, mas não era. Então, somos igual eu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Porque realmente não foi nada Os professores? Sim. Porque não pode falar com você. Não pode falar. Quando pode falar. Não pode falar. Um, é um bolo. Um, um bolo. Um, um bolo. Um, um bolo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu quero tocar guitar, keyboard, eu leio não mesmo. Eu perco de guitarra, eu leio aqui também, os irmãos já gostou doasy. E o que você gosta desse tipo? Ele é de sempre. Olha, não fica o que eu não sei se grammarado, não precisa? Eu não gosto de literatura como você. Eu quero ir aqui no meu time de literatura. Você tem que ir aqui no disco. Quando você comeu, eles me mandaram, eles mandaram para comprar. Eles mandaram um link para comprar. E eu sou o que você mandou na descrição. Você mandou um link para comprar. Você estava me lembrou. Eu vou oferecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sim. Tchau Se eu roubando, se eu quero não escutar, não vai ter loresta. Não vai ter lua, não vai ter luto. Tem que dizer que você está aqui... Por exemplo, estudou Gâmara para escolha para escolha. São 15% de sermas. Que é o selo 25%, que é que está de jovens, 25%, que é de 25%, se eu qu remove. Mas quando ele nos espera, eles nos volta, 50% é isso. Mas eu posso dar o solete, estou lendo. Me dá, por exemplo. Por isso não me diz. Não me diz, porque eu sou de tronco, que eu vou dar o solete, stores. Ah, oho, e... Olha. Quinto. É oho. Vamos lá. Estou aqui, você pode se não pegar uma, não? Eu tenho aqui. Não tenho aqui. Eu tenho aqui agora que eu sei. Um, mas... Mas eu tenho aqui. Oh, mas... Então... Você tem que... Você tem que ser no um torno? Sim. Você tem que sim. Você tem que ser no torno? Sim. Eu tenho que ser no torno. Eu sou o que eu tenho de ser um dos dias Então eu tenho de ser um dos dias Não, 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 não. Não, 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 não. Vou fazer tudo isso? Isso? Vou fazer tudo isso? Você tem um dos dias de ser um dos dias Obrigado, gente! Porque estou falando que não sei o que ele tem de saber. Não sei o que ele está. Estou falando com a chamada. Tem o que é, ela trabalha com o número. Quanto há 3 ou 1, ok? Cory, como o que foi, tem um vídeo que lhe deu o sistema. Agora, dizemos que há a мыш de um cientista. Muito bem, muito bem. Eu gostei de fazer crecer, com o que eu quero dizer. E você gosta, Tietchan. E aí Se você fala como se você está falando? Você vai falar como se você está falando. Se você está falando como se você está falando.